As melhorias estão por toda parte, basta olhar para perceber a diferença. O Hospital Municipal de Açailândia tem ações que contemplam toda a sua estrutura. São investimentos na aquisição de equipamentos modernos para o centro cirúrgico, como os aparelhos anestésicos e o arco cirúrgico, além da reforma e ampliação. Coifa industrial para cozinha, bloqueteamento na área externa, fechamento de acessos para garantir a segurança de pacientes e funcionários e outros serviços que estão melhorando a estrutura do prédio. Melhorou muito a nossa rotina aqui dentro. Hoje o nosso serviço, tanto da parte cirúrgica como da parte clínica, é um serviço que flui muito bem. Quem visita hoje o SESP, ele vê, a pessoa sente na entrada que mudou, mudou a fachada, mudou a recepção, a espera. As enfermarias hoje, todas são climatizadas. O nosso centro cirúrgico foi todo reformado, do aspecto antimaterial, de uniformes, tudo geral. Na continuidade dessas melhorias, esse espaço está sendo de grande aceitação. Um local para reflexão e fé. Para as crianças, uma brinquedoteca está sendo preparada e vai funcionar nesse espaço. Essas mudanças, elas vêm acontecendo desde quando o prefeito Aloysio assumiu a prefeitura. Agora que foi em destaque a capela, né, que está todo mundo aí vendo o quanto é importante essa questão da espiritualidade hospitalar, dentro de um hospital, né. Tem aí logo mais a inauguração da brinquedoteca, nós teremos também a ambiência hospitalar para deixar esse ambiente mais aconchegante, tanto para profissionais como para pacientes, acompanhantes. Graças a Deus, tudo isso só vem a somar para a comunidade e a população de Açailândia. Pacientes e acompanhantes reconhecem o quanto o hospital municipal melhorou. Não, foi ótimo. Toda hora tinha médico lá olhando ele, em todo momento ele foi bem atendido, para a glória de Deus. Melhorando os pacientes, para tudo entre nos conformes.